O que vocês fazem? Prestem atenção, respeita, deputado! Vai ficar reclamando? Vai fazer as coisas? Vai fazer as coisas? Seu filhado! Opa, opa, opa! Já quer de ter o culo, seu filhado! Olha no decoro parlamentar mesmo! O que ele tá falando aqui? Vai ficar feio, que não teve sangue! Tu tá maluco? Vocês tentarão matar meu pai? O que ele tá me tirando de série? Tu sou filha da puta! Tá bom não, irmão! Tá bom não! Pode ficar na internet? Te envio a mão na cara dentro de uma nave! Pego comandado, mas com dignidade, que esse parceiro tem! Sou filha da puta!